O campo de prova de cruz alta da General Motors do Brasil completa 45 anos e recebe 45 milhões de reais de investimentos. O campo de provas da GM está completando 45 anos de atividades em meio a ampliações para o desenvolvimento de veículos inéditos e tecnologias inovadoras de conectividade, segurança e eficiência energética. As novidades que vão estrear com os próximos lançamentos da Chevrolet no país, começando pelo Cruze Premier. Foram investidos nesta nova fase cerca de 60 milhões de reais, que incluem a adição de equipamentos para os sete laboratórios, como o de motores, de eletroeletrônica e a construção da 17ª pista de teste. Ao todo, o complexo ocupa uma área equivalente a 160 mil campos de futebol. Outro foco importante do campo de prova de cruz alta é a validação de itens avançados de conectividade, segurança e eficiência energética. O objetivo é continuar democratizando novas tecnologias, como a internet veicular, os motores turbinados de alto rendimento e baixo consumo de combustível, além de equipamentos eletrônicos e até autônomos de segurança. A recém-construída rampa estendida é outro exemplo de que o campo de provas da GM está em constante modernização e ampliação. Com diferentes ângulos de inclinação para simular longas subidas, a nova pista está sendo utilizada para complementar os parâmetros de calibração de sistemas eletrônicos, que vão se tornar mais comuns em modelos de produção regional. A instalação auxilia nos testes de durabilidade, melhorando a correlação com o uso em campo. Esta é a 17ª pista. Somadas, elas se aproximam dos 44 quilômetros. Já os sete laboratórios, as oficinas e outras edificações de apoio ocupam uma área de 27 mil metros quadrados. O propósito de toda essa estrutura é desenvolver e validar um veículo para que ele resista às mais variadas condições de pavimento, clima e tráfego que irá enfrentar ao longo de sua vida útil. O campo de prova da Cruz Auto CPCA também é referência mundial na GM quanto ao desenvolvimento de sistemas de suspensão, freios e direção, calibração de motores, assim como experimentos de durabilidade. Além de auxiliar no desenvolvimento de tecnologias e projetos futuros da empresa, também globalmente, o CPCA é de extrema importância no aprimoramento constante de modelos Chevrolet já à disposição no mercado. Centenas de mecânicos, engenheiros e motoristas de teste revezam-se dia e noite em testes laboratoriais e de pistas. Com isso, em seis meses, é possível simular o desgaste que um automóvel sofreria se rodasse por 10 anos em condições normais de trânsito, ou equivalente a 160 mil quilômetros. Ao todo, mais de 10 mil testes são realizados por lá por ano, como os de corrosão, que consomem 90 toneladas de sal grosso por ano. Já um teste de desenvolvimento de pneu no Black Lake, consome 480 metros cúbicos de água, ou equivalente a 48 caminhões pipa. Essa água é captada da chuva, tratada e reaproveitada. Outros números são igualmente impressionantes. Mais de mil litros de combustível utilizados por dia. E após os duros testes, incluindo os de impacto, os veículos são minuciosamente analisados e depois destruídos. Aproximadamente 300 deles têm o mesmo fim a cada ano. Os resíduos são destinados à reciclagem e existe uma conscientização para compensações ambientais. Por isso, só em 2018 foram plantadas 6.500 novas mudas de árvore. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho